Fala-nos ao vivo do Rio de Janeiro, ao fundo a imagem do Cristo Redentor, onde daqui a pouco, 7h30 da noite no estádio do Engenhão, tem o jogo entre Havaí e Botafogo, válido pela Copa do Brasil. É jogão de bola essa noite, vamos voltar ao estúdio do TV BB Esportes. Segura pra mim aí, ô Claudinho Miranda, falta o delay. Só um instantinho. Tô chegando aí já. Tô chegando. Eu tenho visto coisas, agora tem um detalhe, quando eu cheguei hoje na TV, a primeira pergunta feita foi o seguinte, será que o Havaí consegue um milagre no Rio de Janeiro? Não penso que é milagre, mas o futebol havaiano tem que melhorar muito já já, vamos conversar sobre isso. Eu volto com ele, Gustavo Bossa. Ai, TV BB Cop, funciona que é uma beleza rapaz, coisa linda. E cara, conhece aquela música, brincadeira de criança, como é bom, fazendo a TV melhor ainda.